Já faz um tempo que o Guilherme na vem, porque eu tenho que buscar uma coisas no Portal do Tempo. Oi, cheguei, Bia. Mas que coisa de importante você ia contar? É que eu esqueci o meu celular no portal. Você só vim para só um celular. Vai lá comprar. Mas o meu celular é o único. Não interessa, vai lá comprar. Por favor, eu te coração. Está se você não quer ir ou quer e você nunca mais vai namorar comigo. O quê? Não imagina, eu quero namorar com você. Pois então vem comigo. Ok. Nossa, eu não queria mais. Eu fiquei apaixonada dela. Algumas horas depois. O Guilherme, você está andando devagar. Bia, você sabe muito bem que eu machuquei meu tornozelo. Desde sempre. Sim. Bora. Depois da extinção do dinossauro, a floresta foi toda dizimado. Meu Deus, a floresta foi toda dizimado. Agora nós estamos no ano 567 antes de Cristo. Meu Deus, isso é muito tempo. É verdade, Maís e o celular. É verdade. Vamos, você procura aqui. Eu procuro lá. Ok. Se eu fosse um celular, aonde ele estaria? O arquiço, faca. Guilherme, aonde você está? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Ah, 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 ah Guilherme, aguenta aí. Finalmente encontrei. Você quer namorar comigo? Namorar? Sim, eu quero.